Poupoupou, salve, salve família, daquele jeitão, hoje o pai tá no toque, mas ele tá aqui, o rei tá aqui, não sumiu, tá ligado, o xalex, e apresentando a vocês aí, o pessoal do projeto Raça Neguita, de verdade, de verdade, satisfação por estar na casa, gratidão mesmo, e tamo aí ó, como é o seu nome? Aproxima mais, aproxima mais pro áudio sair legal, acredita de verdade, negão vem fortalecendo, mano, bastante aí o corre, sempre colando com a gente também, e ele tem um projeto junto com a Letícia, um projeto foda, fortalecendo bastante a periferia, o movimento em si também, e vem aqui pra apresentar aqui pra gente, mano, quem que é que eu vou falar agora, quem que é ela? A Letícia, gente, salve, meu vulga nega, né, tamo junto, acredita, nega, satisfação de verdade, Eu sou diretora do projeto Raça Neguita, né, o projeto Raça Neguita surgiu através do meu avô, que hoje não se encontra mais com a gente, ele fazia uma ação social, que todo ano ele entregava brinquedo pras crianças lá onde a gente mora, tá ligado? Eu moro lá no Zona Leste, Parque Santa Madalena, a gente mora na comunidade, dentro da Viela, então ele sempre ajudava aquelas crianças ali, da onde a gente morava mesmo, só que ele morreu, E eu sempre ajudava ele desde pequena, né, e aí ele morreu, a gente quis seguir, né, com o projeto, eu e o Marcelo, aí surgiu o projeto Raça Neguita, porque como ele fazia uma ação social, a gente quis trazer uma coisa nova, né, nós vamos fazer um projeto social onde a gente consiga ajudar não só aqui, mas em diversas comunidades, então a gente é um projeto que a gente não tem com religião e política, né, Acredita! A gente cola em vários lugares, várias quebradas, várias conexões, já vimos no Facebook, WhatsApp, no status, o pessoal rolou na batalha do bolinho e falou assim, vamos lá, a gente colou, fomos bem recebidos, né? Ó, isso é pra mostrar que você pode fazer sim a diferença onde você estiver, de verdade, eles por eles mesmos estão fazendo, a gente tá se conhecendo agora também, e de verdade, não estão falando aqui da boca pra fora, eles realmente fazem, e se tiver esse sonho, essa vontade, mano, só inicia e vai pra frente. É verdade, faça mesmo, porque... Onde eu venho completar aí, tá ligado, mano? A gente é de comunidade, e a gente... a gente também, a gente não tem onde morar, tá ligado, irmão? Sim. A gente fica pra lá e pra cá, na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, certo? Mas independente de qualquer fita, mano, sempre tem alguém que vai precisar mais da gente de... De verdade. Certo? Sempre tem alguém que vai precisar mais do que a gente, mano. Sempre tem alguém precisando mais do que a gente, hein? Nem que for uma palavra, trocar umas ideias. Se você fazer um troco social, não é só você chegar lá e doar um alimento, doar uma roupa. Às vezes trocar uma ideia, mano. Tá ligado? Passar uma visão, às vezes você fortalece o mano de uma tal forma que ele consegue sair de onde ele tá. Isso é verdade. E cair na real. Então, é só isso, são várias fitas, né, mano? Tá ligado? Eu... Já vendeu uma alinhagem que o bagulho... Era mais louco, hoje em dia o mundo tá mais pra frente, né, mano? Tá bem mais pra frente, tá ligado? Esse papo de internet aí, onde facilita aí as doações, entendeu? Uhum. Mas é... Realmente aquela fita, mano. É você querer ajudar o próximo. É você ter o coração. Você não precisa ter nada, não. Tá ligado, mano? Não precisa ter porra nenhuma na abrida, tá ligado? Não precisa ter nada pra ajudar a pessoa. Porque às vezes as pessoas colocam na cabeça que você tem que ter de quantidade, né? Isso. Você tá querendo ajudar a pessoa. Precisa formar aquele volume pra poder fazer algo, né? Você tá fazendo uma ação social, mas às vezes não. Às vezes você tem uma roupa, um quilo de alimento que você tem na sua casa sobrando. Você pode doar pra quem precisa. Ou até mesmo você entra lá, tipo, nós tá quente, vai nos lugares. Ou segue nós lá no Projetarça Ninguém. Você tá fazendo uma boa... Uma ação social. Isso é verdade. Porque você tá ajudando a gente. Você tá ajudando o próximo. Você não consegue ajudar hoje com o alimento, com uma cesta básica, com uma roupa. Mas legal, mas você entrou lá na nossa página, você seguiu o nosso trampo. Já comentou de algo, né? É, entendeu? Deu uma compartilhada. Você já mostrou pros outros seguidores que você segue, entendeu? Então assim, você tá ajudando o próximo, querendo ou não. Então as pessoas têm que tirar muito isso da cabeça. Que você tem que ter quantidade pra você tá fazendo uma ação social. E não é assim que funciona, né? E vem daí, família. Tá vendo os pequenos atos que ajudam, né? É só de você lá seguir, comentar, curtir o trabalho. Isso já ajuda muito o trampo a seguir em frente. Mesmo que você não tenha a condição de tá trazendo um alimento, um agasalho ou algo do tipo, mas tá ali compartilhando, divulgando. Isso já é um bom caminho, de verdade. Com certeza, é demais a gente, né? E posso falar uma parada? Pode sim. Claro. Aí, se você tá esperando ser rico pra ser generoso, cagou no pau. É verdade. É verdade, mano. É verdade, resumiu as ideias. É verdade, resumiu as ideias. Porque vai do coração da pessoa, né, mano? É assim, mano. Quando você passa por certas dificuldades, ou certas nuvens negras na vida que acontece aí, desacerto da vida, você parar pra pensar, mano, você não é nada sem ninguém. Você vai ter que ter alguém pra te ajudar, fazer alguma coisa. Ou você vai ter que ter alguém pra te amar, tá ligado? Ou você vai ter que ter alguém pra te cuidar, ou pra trocar uma ideia. Então, a camada é o seguinte, parça. É trocar umas ideias. É passar a informação. Igual você fala. Informação é uma riqueza, velho. Que não pode morrer comigo, com você. O charleque de uma experiência nem com você. Certo, Henrique? Não pode. Porque se sua essência morre, acaba você, mano. Acaba. Porque ninguém nasceu pra semente. Entendeu? Então, os seus atos que você faz aqui, é o que você vai ser lembrado. Pra frente. Então, às vezes, o sucesso, não é você ter milhares de dinheiro. Certo? Agora eu tava conversando com você, Jair. É você ter milhares de dinheiro. Uma grana. O sucesso é você ter saúde, ter paz no coração. Ser feliz consigo mesmo. Você aceitar do jeito que você é. Não você se rotular a uma sociedade que só amassa a gente. Porque o sistema em si, pô, ele te dá tomando. Legal, diabo. Ele te dá com uma morra com as duas. Ah, tá. Ele vai fazer uma ação social. Beleza. Quando você vê o vereador depois das eleições aqui? Nunca, né? Quando vai começar as eleições, como é que é? Sabe o que acontece? Que o Brasil, desde Cabral, Ele já vem viciado em suborno. O que acontece? É claro, meu amigo. Você tem nada na sua geladeira. Não tem nada pra você comer. Vai pra um cara. Volta a mim que eu vou te dar três cestas. Você vai na sede. Você vai na sede. O pessoal volta na hora. Onde o que? Às vezes a gente não age com a inteligência. Mas por quê? Por causa do governo, que não dá oportunidade. E também não dá chance de um pobre sobreviver. O Brasil é gigante, caralho. Tem um monte de terra. Mas sabe o que eu acredito de verdade? Tipo, a gente não tem essas questões, tá ligado? Mas o que você tá iniciando a fazer, você consegue trazer essa informação pra essas pessoas, tá ligado? Então, por isso que é importante esse passo. O que vocês estão fazendo, vai chegar coisa pra eles que nem o governo consegue fazer. Então, tipo, acho muito da hora o projeto de vocês e de todo mundo que faz uma... É privado o que se fala, né? Essa união privada do próprio bolso, tá ligado? Da próxima condições que você tem, de você esperar o governo pra fazer. Então, mano, por favor, dá essa atenção de verdade. É um projeto lindo. E isso tem que continuar, sabe? Isso é muito importante. E que mais projetos como esse, particulares, surgem, sabe? Porque o projeto que a gente espera pelo governo, ele sempre é aquele projeto de passagem, tá ligado? Ele é uma parada agora, mas depois sume. Não tem continuidade. É, eu falei. E te dá com uma morra com as duas, né, mano? É igual o diabo. Felizmente, é assim. O sistema de amassar sempre o pobre. Nunca vai amassar o rico. O rico... Você pode perceber que o cara que é rico, ele sempre vai ter mais. E o cara que é pobre sempre vai ter menos. Isso. O porquê? Porque a desigualdade da sociedade, em termos de salário, em termos de... É... Até preconceito. Agora tá vindo uma moda aí, certo? Que os negros tá tomando espaço. Mas esse espaço já era nosso, mano. Entendeu? Porque 70% do Brasil é negro. Ou tem mistura com negro. Entendeu? É... São 17 milhões de pessoas aí, caralho. Em São Paulo ou mais, caralho. Que tem descendência de traço de negro. E o preconceito vem no quê? Vem no quê? Pô, o cara é neguinho ali, o cara não pode fazer sucesso porque o cara é pretinho. É. Pô, se o cara fez sucesso, o cara tá dando carro importado, o cara roubou. É. Que sociedade é essa rotulada? Então, quer dizer, já vem rotulando 500 anos atrás, Bolinha. Essa é a verdade, mano. 500 anos atrás vem rotulando isso aí. Que o branco sempre vai querer sobrepor sobre uma raça negra. Porque eles acham que a raça negra sempre tem que ser inferior. Que tem que ser uma raça de empregado. Mas não é assim. Tem vários negros que são inteligentes. Vários negros massa aí, mano. Tá ligado? Seu Jorge. Vários mano monstro, cara. Tem uma mente monstra. MV Bill aí. Vários caras pesados, mano. Racionais. Vários mano. Tem uma mente monstra, tá ligado? Só que, infelizmente, mano, nossa voz alcança. Mas que adianta a nossa voz alcançar se o hélio da corrente, às vezes, não é soldada? Com a própria população brasileira, mano. Entendeu? Eu lembro que no Collor, cara, os caras foram pra rua, cara. Arrancaram o Collor da rua, mano. O Bolsonaro não assinou uma ascensão de vacina onde podia salvar milhares de pessoas por por causa de politicagem. Por causa de política, cara. Morreu muita gente, né? Entendeu? Por causa de um comédio. Entendeu? Então, você vem vendo por aí, cara. Entendeu? O sistema, ele vai querer amassar de você de qualquer forma. E é onde tem o espaço que você cede, o Charlec cede, o Rick aí cede aí pra nós falar, mano. É o único espaço que a gente tem. É onde a gente sente satisfação de estar colando aí na queimada de você, tanto que eu não as ideias. Gratificante de verdade. Eu vi que tem uma palavra aí. É o Thiago. É o Thiago, mano. É o Rickson. Caralho. Não, mano. Isso que é bom. Eu até esqueci o que eu ia falar. É. Mas as ideias... É, roubou. Emocionou aqui. Não, mas aí, dá hora, dá hora. Eu não queria falar, ele ficou vacina, rapaz. Mas sobre o que ele tava falando, né, mano? Ah, eu esqueci, mano. Eu fiquei paquitado. É. Não, rapaz. Eu já te macho aí que... Hoje eu só tô aprendendo, rapaz. Eu quero falar uma coisa interessante também, questão, assim, do governo e tal, da pandemia que tá acontecendo, né? A gente tem um patrocinador que é do projeto Arrasaneguita, que é o Grupo A Vida. O Marcio, o Kleber, né? O Lucas, o Ricardo, sempre deram uma força pra gente de imediato. Porque a gente queria começar o projeto, mas a gente não sabia como começar. Então, lá onde o Marcelo trabalhava, tem uma série do projeto Grupo A Vida. Todos implicados, eu já pôr a pandemia. Obrigado, Bolsonaro. A pandemia, né? Então, eles ajudaram demais. A gente, todo mês, eles ajudam com cesta básica, máscara. E eu, uma opinião minha, eu acho que o governo tinha que ter dado máscara pra população, fabricado, e ter dado, acho que era uma coisa que tinha que ser assim, que nem álcool em gel. Era o mínimo, né? Eu acho que é assim, né? Como a gente, o Grupo A Vida doou mais de 3 mil máscaras pra gente, a gente foi em várias comunidades distribuir as máscaras, conversar com o pessoal, né? Porque às vezes as pessoas também pensam, ah, não, deixa eu entregar máscara. Mas, gente, aí a mãe que tem um dinheiro, ela vai deixar de comprar uma máscara pra comprar um leite pro filho dela, entendeu? E ela acaba correndo o risco de pegar o coronavírus e morrer. Então, assim, é importante isso. A gente foi lá, doou pros pessoal. Eu acho que o governo tinha que doar máscara, tinha que ser assim, ó, livre, sabe? Segue lá no posto e retirar, ter pontos de acesso com álcool em gel, sabe? É obrigação dos caras. Não a gente ter que comprar máscara. O que eu vi nessa pandemia, tipo, fazendo esse trampo de social de máscara, foi, tipo, pessoas que nem vocês, do projeto Raça Neguita, foi, tipo, músicos por aí fazendo o projeto, arrecadando, até derrubei ali, arrecadando os alimentos pra distribuir nas quebradas, tipo, era um trampo dos caras. É, entendeu? Mas os caras é malandro, parceiro. Os caras vêm na malandagem, acham o que pra fazer quando o bagulho tá acabando, na época da pandemia, qual o que? Pra fazer politicagem, fazer... Ah, agradecer, parceiro. É assim mesmo. A gente agradecendo, gente, parceiro. Os caras lá, mano, é obrigação. É obrigação do governo. É obrigação do governo. É obrigação do governo. É obrigação do governo. Eles que tá aqui, que os caras, tipo, não era obrigação, eles dois, tá saindo aqui, como foi que nem muitos outros, fez esse corre, tá ligado? Era obrigação dos caras, porque o que? A gente arca com os impostos, pra quê? Pros caras cuidar da gente numa época dessa, tá ligado? Então não tem que tá agradecendo, ah, fez, não fez, parça. Era obrigação deles. Quem tem que tá agradecendo é quem fez por aqui, tá ligado? Na quebrada. O rico só é rico devido ao trabalhador, cara. Mas é a estrutura da sociedade que nós mantém, nós acordamos amanhã às 5 horas, vai trampar, vai ripar. Não, hoje... E os caras querem plantar que a gente é errado, porque nós tomamos um goró, pão, uns bagulho assim, mas nós que é a estrutura da sociedade, nós que move isso, que o povo não entende. É, quem move o Brasil... Os caras querem plantar. A gente é errado que a gente não mora na panela. Somos os pretos, de verdade. Somos nós, gente. Pelo amor de Deus, a gente não vai louver. Todas as cores periféricas. Entendeu? Porque... O que é foda? Só falar mal, muito. Nós somos miscigenação, o Brasil é miscigenação. É várias raças misturadas. Mano, e o que é foda é quando a periferia organiza um bagulho e dá certo. Sim. E aí vem o governo e fala, fui eu. A gente tem um grande exemplo em São Paulo. A gente tem um grande exemplo em São Paulo, que eu nem vou falar o que é, porque quem está ligado, está ligado o que é. O número de homicídios na quebrada diminuiu por causa de quem? Não vou falar quem. Enfim, vamos continuar. O nosso papo, que está muito bom. Márcia no mundo. Outra situação. O mundo do jeito que está aí, um monte de gente passando fome. No começo da pandemia, os caras vão vender a própria proteção, o álcool gel. Você pegava o quê? 40, 50 pau, e vendiam de álcool gel. Não, mas tipo assim, eu sei que todas essas partes do governo e a gente critica tudo, mas só que ela não chega assim com acesso tão fácil para a gente por causa da informação, tá ligado? Porque tipo assim, o governo poderia liberar para a gente, da hora. Só que daí tem parceiros nossos do dia a dia que vão usar o quê? Aquele movimento para ele se beneficiar, tá ligado? Então tipo assim, o governo mandou, o governo mandou. O que aconteceu? Passou por um brother que nós achamos que ele é da hora, mas só que ele está fazendo dinheiro naquele bagulho. E o que ele fez? Acabei de 500 anos atrás. Ele retirou. Corrupção. Não, corrupção, mas entende. O erro não está na política, o erro está na gente. Na gente, na pessoa. Todos nós, tá ligado? É onde eu volto para falar para você. Onde a gente passa informação, mas se o Zéus da Corrente não se unir, meu, não vai mudar nada. Não, mas nós tem que continuar lutando. Porque tipo assim, o que está acontecendo aqui, mano, tá ligado? É a informação que está chegando. E eu vejo que a única coisa que salvou a favela, nós não ganhamos dinheiro com essa parada. E o que fez a revolução na parada foi a informação, tá ligado? Então tipo, se a gente utilizar nossos meios, que nem vocês estão fazendo, de trazer os seus recursos, tá ligado? De doações, de conexão. E igual o que está acontecendo aqui na aprimoração dos moleques, de buscar música, de cantar, de escrever melhor, de sentar e montar uma história em vez de estar falando nave, carro, motão. E tipo, essa revolução que vai mudar o Brasil, tá ligado? A revolução por dinheiro e por evento não muda. Ele só faz o pobre se pensar que ele está vivendo um momento que ele poderia viver sempre. mas só que isso que breca a gente, tá ligado? O governo, ele não dá um acesso de informação. Então se a gente pular na bala, nós, nós por nós, eu falo por mim, eu quero pular nessa bala pra trazer a informação, papo reto. E se cada um de nós trouxer um básico de informação, tipo, você tem uma aula de capoeira, ela tem uma aula de artes, tá ligado? O Tiago já tinha uma aula de música. E nós todos, sem estar e fazer das nossas aulas passar uma informação, a gente consegue revolucionar a nossa quebrada, tá ligado? Lembrei o que eu ia falar. Posso falar? Mano, porque o que vocês estão falando é passar a informação pra molecada, porque assim, quanto tempo vocês levaram pra conseguir as informações que você tem? Vocês querem economizar o tempo da molecada. É isso, é verdade. Isso é muito importante, economizar esse tempo, porque, tá ligado? É pela gente assim, que vem, né, Negão? Você mesmo falou da época da internet, hoje tá muito mudado. Então, mano, era muito difícil, agora você vê o Chua, ele passou aqui na semana passada com a gente, né, fez um trampo da hora, o moleque de 16 anos já produzindo um trampo, foda, que tipo, antigamente pra gente 16 anos, tipo, já tinha que estar ou em casa fazendo nada, tá ligado? Hoje o moleque de 16 anos já tá produzindo um trampo da hora, tá ligado? Então, pensa a gente dar mais informação pra favela, mais recurso e mais material. Moleque daqui a pouco de 10 anos tá fazendo coisas que a gente vê lá fora. Tipo, o que a gente vê lá fora? Moleque de 10 anos montando um equipamento tecnológico e dando certo. Menina de 11 anos, acho que é 14 anos uma menina que entrou na NASA. É por isso, mano, tá ligado? Pela ferramenta que foi dada a ela. Mas, hoje eu falo pra você, hoje vem o peso da balança. Qual que é? O peso da balança vem aqui, justamente vamos voltar no Brasil, que o Brasil é rico, nós temos tudo no Brasil pra ser um país de primeiro mundo, certo? Tá ligado? A gente tem ouro, a gente tem tudo, tem minério, nós temos tudo, a gente tem fauna, a gente tem peixe, a gente tem mar, a gente tem tudo. A gente era pra ser um Brasil pra frente. O que acontece no bagulho, tá ligado? O governo, o governo em si, ele tinha que realmente dar estrutura. então não adianta eu pegar, tentar concorrer com um cara que é boy, que tem um pai, tem uma condição, tem uma empresa que estudou na faculdade de Warnett & Wryden e eu estudar no Julieta da escola que eu estudei. Que chance que eu tenho de entrar numa PUC? Não, é muito difícil. Me responde você, que chance que eu tenho? Depende. Depende porque tipo assim, é relativo. Mas tem um rolê também, posso falar? Mano, porque a vida é muito complexa e por exemplo, você, na sua trajetória de vida, vai saber muito mais do que é a vida do que um cara da PUC. É verdade. Muito mais mesmo. Você é louco, o negócio está dando um tapa na cara dessa experiência. A experiência é o bagulho de lição em família. A experiência é o bagulho é tudo, tá ligado? E é assim, mano, eu vou falar pra você, mano, eu nasci no meio, tá ligado? Sou músico, tá ligado? assim, música assim, né, mano? Me vira, aí tira onda aí no pagode, tira onda no rock, tira onda no rap, entendeu? Tira onda no forró, entendeu? Vou te arrastar pro funk. Os caras me arrastaram pro funk lá no logo aí, jamais. Ah, jamais. Os caras é conscientes, eu gosto pra caramba. E é assim, tá ligado, mano? Meu, aí eu perdi com a vida, cara. Entendeu? igual você falou, depende, depende da pessoa, a pessoa pode ter um caminho ruim e um caminho bom. A gente já nasce com essa direção, tá ligado, Bolinho? A gente só não nasce com a condição, entendeu? Eu não vou julgar um cara que tá fazendo uma parada dele, tá ligado? Pra fazer o adianto dele, tá ligado? Cada um escolhe o que deve escolher. Entendeu o que deve escolher. Mas eu acho que o governo desse mais condição de estudo, eu digo de estudo, saúde, saneamento básico, que é o principal. Isso é o principal pro Brasil pra frente. É educação, saneamento básico e saúde, cara. Isso que é embaçado, tá ligado? É, tipo, mas tipo assim, posso só falar uma parada? O que eu acho que o fora da educação? Educação e raciocínio em tudo. Eles não dão pra gente, porque se eles dão educação, eles vão dar a opinião e o espaço pra gente bater de frente, tá ligado? A gente vai bater de frente e ir atrás. Porque enquanto a gente não souber, a gente aceita tudo que vem. A gente vai aceitar um auxílio de 300 contas e pensar que nós estamos estourando. E achar que tipo, os caras estão dando parada, você não quer o dinheiro. Você tá entendendo? Você não quer o dinheiro do nosso. É. Então, tipo assim, é essa questão que o governo quer levar a gente. Então, isso que é foda. Eu mesmo vou falar assim, mano, vai liberar 300 contas? Eu vou pegar, sabe por que eu vou pegar? Porque eu não tenho dinheiro. É. Então, a gente se encaixa nesse meio. Então, tipo assim, imagina se a gente trouxesse informação pra geral e todo mundo tivesse o recurso de poder bater de frente, de fazer o manifesto sem briga, negão, tá ligado? Jogar carne pro cachorro com fome, caralho. É. É a mesma fita, cara. Então, tipo assim, como não comer? Você tá entendendo? É o governo que eu falo pra você. Não, não era pra gente... Aí eu falo pra você, meu, era pra ter fome no Brasil? Não era pra ter fome no Brasil. Era pro Brasil, tava usando outros países que tem fome, cara. Etiópia, cara. Mas é... Tem lugar que os caras não tem o que comer, mano. Que não nasce nada, cara. Mas eu acho, negão, que é educação de quebrada, parça. Acho que quanto mais a gente trazer... Tipo, é os caras privam a gente dessa educação financeira. E se nós trazer isso, você tá entendendo? Porque os caras vêm naquela linhagem que a gente tava trocando um papo, tá ligado? A gente, tipo, é a estrutura da sociedade. Os caras sabem que é nós que fazemos a sociedade o quê? Quem vem da favela, tá ligado? Que acorda cedo, vai trampar. Quem trampa? Os caras vêm, tipo, nessa linhagem de brecar nós, achar que nós, tipo, tem que ser sempre pobre. Pra o quê? Pra gente não ter o acesso ao conhecimento e não entender que a gente pode viver bem, parça. Quando eles veem alguém vivendo bem, os caras já vêm naquela linhagem, ah, os caras já querem ser oportunistas, que é nosso... A gente não quer, parça, porque o espaço todo mundo, a gente trampa pra caralho. É. A gente, às vezes, tipo, quer desfrutar da vida e tá... Vamos falar uma linhagem aqui, tipo, o que é mais perigoso pro sistema vão vir nessa linhagem dos MCs querendo, de novo, criminalizar o funk, levar os MCs. Porque o que é mais perigoso, um MC ou um cara que tá no crime, parça? Eu acho que o MC que ele vai influenciar. Porque ele vai influenciar o moleque da quebrada ao que é a... A buscar uma melhora. Através, tipo, do Rassaneguita, do Bolinha, do Tiago, vai, tipo, ensinar que o caminho é outro teu do caminho. É, os caras vão querer brincar, criminalizar. Porque, às vezes, a gente, tipo, mostra uma realidade do que a gente tá aqui que eu falo. Tem um problema acontecendo, a gente tá aqui porque tem um problema. Família, vocês têm que acordar, tem um problema acontecendo e os caras querem plantar que esse problema é culpa nossa. Não é, parça. Eles estão mandando essa carga pra nós se a gente tá carregando uma carga que não é nossa. A carga, tipo, é do povo inteiro. A gente é uma nação, é uma nação, tá ligado? O que é bom pra mim, às vezes, não é bom pro ser. E a gente tem que chegar numa concordância que o povo que faz o Brasil, não é os governantes. Tá ligado? Os caras vêm brincando com essas ideias. A ninhagem, às vezes, a informação, às vezes, pode ser demais. Eu vou te lembrar um fato aqui, ó. Só que em... Seu pai vai lembrar de sair, tá ligado? Ou uns mano vai lembrar. no Collor. O Collor roubou a poupança de vários mano aí, tá ligado? Na época do Collor que teve o impeachment. Do dinheiro que tava no banco e todo mundo ficou privado. Todo mundo foi lá, quebrou tudo, todo mundo foi pra rua e pediram o impeachment dele e teve que sair. A população tem força. Tem, roubou. Bolsonaro matou milhares de pessoas. Ninguém fez uma manifestação? Ninguém fez uma manifestação. O Busão aumentou 4 reais. Ninguém fez uma manifestação? Ninguém fez uma manifestação. vai no primeiro mundo. Em primeiro mundo. Em primeiro mundo onde tem emprego, onde tem comida, tá ligado? Onde tem... Tem gente pobre, tem gente pobre. Mas o acesso ao trabalho é muito mais fácil. Porra. Muito bem mais fácil. Porra, aqui hoje... É valorizado. E... Você vai no primeiro mundo lá e pergunta se os caras passam por alguma caminhada dessa. Os caras não passam, cara. Não passam. Onde o quê? Onde, querendo ou não, os caras têm assistente social lá, tem tributo social lá, o cara lá tem... Mora na rua, mas o outro cara tem um tributo lá. Todo mês lá ele tem um dinheiro lá pra ele sobreviver. Porra, aqui no Brasil, tipo... É até estranho, né? O que o governo faz com a gente. Que até pra você arrumar um trampo, você tem que pagar pra arrumar um trampo. Isso. Porque se você entrar lá no site, lá pra se cadastrar, seu currículo é o último da fila, porque você... Pra ser online, se você concorre até uma vaga e nem é garantido, você tem que pagar lá 50 reais, 60 reais todo mês. Pra você acessar, enviar seu currículo na vaga, né? Tipo você sem trampar, sem dinheiro, tá ligado? Ai, como que uma pessoa vai pagar se ela tá sem trampar, tá sem dinheiro? Como que vai girar a renda brasileira se o cara não consegue trampo? É, Fih. Foda. Se o cara tem que pagar pra arrumar um trampo? Como assim? Tá ligado? E ele só tem mais oportunidade naquele aplicativo que ele paga, tá ligado? Sabe? Vai ganhar muito tempo, mano. Tudo é renda. Que ódio, mano. Tudo é renda que entra com o governo. E o tanto de gente que tem falta de oportunidade que a gente vê na periferia até assim, no movimento, no rap, no funk ou quem quer ser artista, né? Ator, assim. Você vê tanta gente inteligente com tanto talento na comunidade que tem tipo, falta de oportunidade, tá ligado? A gente até entende aquela criança que foi traficar ou aquele mano que foi roubar, tá ligado? A gente até entende, assim, ó. É o que tá mais perto dele. Vai se pegar aqui. É porque tem falta de oportunidade. Mas é por isso que em movimentos como o nosso a gente tem que sempre passar, né? Uma informação. Sempre mostrar. Galera, é assim. Tem tudo isso que acontece. O governo faz tudo isso com a gente. Entendeu? A gente aqui, a gente tenta fazer alguma coisa. Querendo ou não, é um movimento que a gente faz. A gente tenta passar informação pra algumas pessoas. Abrir o olho. de algumas pessoas, entendeu? Mas a gente não consegue abrir o olho de todo mundo. Entendeu? Então, o máximo que a gente conseguir de passar informação pras pessoas, mostrar, não é assim, ou é uma batalha de rima, não é só drogado. É, entendeu? Entendeu? Que às vezes o pessoal... É o movimento que o pessoal da periferia tem também. Aí já falo pra você. Porque o pessoal da periferia que tem que ele não tem dinheiro pra pagar mil reais num ingresso e numa festa. Você pode ter certeza que não. Entendeu? Então, eles vão fazer o que é da hora. Tem seu lado ruim. Mas se você tomar em foveia, é falta de oportunidade que as pessoas têm daquela comunidade. E muito tempo. Mas, tipo, às vezes... É, mano. Você tá entendendo? É onde gira o dinheiro na comunidade. Um salgadinho, um solto, um cigarro. Entendeu? É de onde que gira pro pessoal se manter, mano. Pra as pessoas da comunidade mesmo se manter. Aí você vê, se o governo desse oportunidades, talvez a gente não teria que passar por isso. Às vezes, muita coisa acontece por falta de oportunidade. Aquelas pessoas não têm trabalho. Ah, vai ter um balifrinho que vão vender lá. De ganhar a grana. E, tipo assim... É onde você consegue tirar uma grana pra você comprar uma cesta básica pra sua casa pra você poder pagar uma luz, entendeu? Pra você pagar um aluguel. Porque quantas famílias na pandemia que pagavam aluguel, moravam em casa, trabalhavam, tinha despesa todo dia. e tá morando na rua com criança pequena, passando no jornal a mulher de madrugada, né? Dando, fazendo inalação pro filho dela, morando na barraca lá na Sérgio de São Paulo. E antes, se você for ver a pandemia, a mulher trabalhava, tinha casa e o governo vem com um auxílio de 600 reais, como se... É, nossa, vai mudar a sua vida. Nossa. Uma família de quatro pessoas. Você tá entendendo? Quem paga aluguel 600 reais não é nenhum aluguel. Não é nenhum aluguel. 600 reais é a despesa pra uma família de quatro pessoas. Você vai lá no mercado. Você vai lá no mercado o arroz é 20, os caras fez, tipo, tirar um oportunismo a aumentar tudo. Aí você fala que o governo tá a nosso favor. Quanto a nosso favor? Se no tempo de pandemia, mano, você vai pagar 20 reais num arroz, você vai pagar no preço da gasolina aí quase 6 reais. Ônibus, gente, e o ônibus é um absurdo, o ônibus, 5 reais, 5,10, 5,20. Caralho. É porque eu moro em São Paulo, o ônibus que eu pego tem no municipal é 5,20. O ônibus é 5,10. Os ônibus aqui atrás do André é quanto? É 4,00? É alguma coisa, né? É 4,00. 4,75. 4,75. Então, gente, olha, 5 reais é o preço da gasolina. Tipo, tá muito caro, é um absurdo. Como você trabalha? É, sabe? É umas coisas que é absurda. Um gás, cara, que é o básico, velho. É o básico pra você cozinhar, galera. Pô, 120 reais um gás. Às vezes a gente dá um trampo na quebrada e a gente não consegue Trabalhado. Aí vem a inflação, né? Trabalhado. Não acompanha, a inflação não acompanha. É igual o dólar. O dólar acompanha a inflação. Por isso, quando o Henrique lá, ele fez o real, quando fez o real, lembra quando o real lançou o real? O real valia pra caralho, meu. Se tinha o real, você ia te comprar uma parte de bagulho com o real. O real, eu lembro que o meu vô me dava um real. Por quê? O real, o meu vô também. Por quê? Aconselhou a inflação. E você tinha só um ano de idade. Eu acho que eu tinha os quatro, meu. Não, o livro, o meu vô também me dava um real, mas eu comprava de bala, meu. Isso, eu comprava que dá dinheiro pra caralho. Ele dava um real, comprava uma cigarro. Eu vejo, caramba, uma cigarro no mínimo é cinco. Se você quiser... Você vê como que... Você vê como que... O porra é cinco centavos. É. É um termo tipo, mano... Nossa, o porra é cinco centavos, né? É dez pavos, Se o governo fosse a favor da gente, o que o governo faria? Beleza, mano. Tá bem importação pra cá de outras coisas? Beleza, mas aqui sai muita coisa, cara. Porra. Do Brasil sai muita coisa, Boninha, muita coisa. E ele sai de graça. E sai de graça. E a gente paga mais caro. Você vai na Argentina, no Paraguai, o preço da gasolina, se eu não me engano, deve estar dois e pouquinho. No Paraguai. Meu, gasolina daqui, caralho. Mas dá moeda deles. Petróleo daqui. Daqui, daqui. Dois e setenta reais. Entendeu? Então, é um imposto do Brasil. O Brasil, tudo ele gera em cima de imposto. Não, é, gera um custo pra dificultar pra gente. Por isso que eu volto na educação novamente, tá ligado? Se a gente conseguir fazer uma educação totalmente privada, ser um governo, tá ligado? Trazer uma educação revolucionária, mano, que possa usar o dia a dia da periferia pra educar, mano, eu tenho certeza que muita coisa muda. Tá ligado? Porque a gente pode ir pra escola, mas a gente não tem uma interação de algo bem periferia pra gente ficar dentro da escola. Tá ligado? A gente tem aquele padrão moderno, no moderno, moderno triáspio. É, tá ligado? Pra gente não ter esse acesso ao conhecimento, porque os caras pagam os professores, eu sou uma miséria, parceiro, que professor, eu acho que é a profissão das profissões, que eu não tenho um filho, eu não tenho um pivete, nem pivete, mas tipo, ele fica no papel de educar seu filho, mas os caras pagam, os professores, uma almexaria, parceiro, eu acho que eles tinham que ser a pouco, os que mais ganhavam no Brasil, os caras pagam essa almexaria, pra quê? A V da favela, pá, o cara é do crime, tá levantando a bandeira do crime, e o pessoal que não tem um entendimento, vem no jornal, ele vai falar, nossa, não ouve o funk, não ouve o rap, não ouve o que os caras tá falando, porque os caras lá, tudo criminoso, os caras lá, tudo que ouve, você é ladrão, bandidos, a droga. Vai querer mostrar a nossa ideia, mesmo quando a gente fala, um papo reto, tá ligado? Que tipo, abrir no olho, os caras vai querer mostrar isso, os caras querem, tipo, ver, ah, os caras da favela, os caras gostam mesmo de drogas, você pode ver a reportagem que tem de funk, rap, que passa na TV, os caras só mesmo se crachando, passa só lá do baile, que tipo, é negativo, negativo porque eles mandam a polícia, tá ligado? Pra destruir nós, mandar bomba, dar borrachada, e tipo, aí fala, combate a droga, o crime organizado, só que você vai numa festa, a droga é muito mais pesada, você vê gente muito mais morrendo na rede, do que no baile de quebrada, eu não sei se vocês viram a reportagem, não mostra isso, tá ligado? Mostra que é da favela, porque tipo, eu falo, é uma carga, mano, frustrado, eu não sei se vocês viram uma reportagem, que passou na televisão, tava tendo uma festa aí em São Paulo, tá ligado? Os ingressos eram mil reais mulher e mil duzentos homens. Nossa! Pra entrar, é o Matheus, o Cauã não foi na festa, tá ligado? É uma digital influência lá, pegou e saiu, aí a polícia tentando invadir, o mal demorou pra invadir a festa, nem a polícia tava conseguindo invadir a festa dos bães lá na mansão, aí quando conseguiu invadir, é, quando conseguiu invadir, aí a digital influência passando, falando pra polícia, assim, aí vai lá, vai lá pra favela, tipo, tá ligado? Tá ligado? Lá pode rolar, você tá entendendo? Então, tipo assim, olha o preconceito que eles têm com o baile de rua, mano, ó, a gente não tem nenhum quintal pra poder colocar a roupa pra secar, tá ligado? E ainda quer que a gente se reúne pra curtir a vida na onde, mano, então, os caras têm a condição de pagar mil reais no ingresso, gozar a vida pra caralho, a gente não tem a condição de ir ali, você tá entendendo? Deixa eu te falar um bagulho? Esses dias eu tava vendo, cara, esses dias eu tava vendo um bagulho, filha da puta, que dá vontade de você, vou comprar uma arma, que vou sair por aí, doidão, tem uma escola, perto do baile da 17, tá ligado? Baile de Paraisópolis, onde nove jovens morreram, tem uma escola lá, escola graduada, é 10 mil, a mensalidade, 10 mil reais, a mensalidade, caralho, é dinheiro demais, aí você fala, caralho, eu vou sacar a minha cinta aqui, nem tenho, nem tenho uma pistola, mas eu vou comprar, não tem nem a arma, vai ter que fazer o corte pra comprar o dinheiro da arma, o que você fala, caralho, 10 mil reais, 10 mil reais, mensal, mensal, então quanto é que dá? 10 vezes 12, 120 mil, 120 mil por ano, você pensa em 500 alunos? É, ouro, e a passagem é mais de 3 anos, 4, mano, olha o tanto de dinheiro que gira, não, tira muita grana, isso aí é revolta, não é revolta, é, aí tipo assim, vamos supor, vai, na vida de um aluno, 120 mil, é o que, vamos supor, é investido em uma escola pública, tá ligado? Então tipo, é essa a revolta, nem essa vez, nem isso, você tá ligado? É essa a revolta, que tipo assim, às vezes a gente coloca esse porra, um computador pra ensinar uma criança, é caro, pegar uma parada, é porra nenhuma, mano, é tudo mais em conta, mas só que é mais difícil pra gente, porque se a gente tiver mais ferramenta pra aprender, a gente voa, tá ligado? E os caras passam nós de série, a gente voa, isso é o que, eu só acho que os caras, mano, sem maldade, eu vou falar, acabei meus estudos, fiz até o terceiro, terceiro é fundamental, ensino médio, sei lá, ensino médio, não sei direito, parça, mas eu não sei muita coisa não, mano, não sei nem ler de letra de mão, é só de letra de forma, tanto é que quando eu pego os papéis na batalha, eu falo pro Bolinha Leica, é 20, letra de mão, parça, eu não vejo, porque tipo, esses bagunhos, é só negado mesmo a gente, os caras tá lá, eu acho que os caras instruíram, os professores não podem fazer tipo muita coisa pra, tá ligado, que é o que dá pra eles, que eu acho que do primeiro ano, da primeira série que eu estudei, até o último ano, mano, eles falavam a mesma coisa, eles falavam que era revisão, os caras colocam aquele bagulho, vai encaixar, esse tipo, quer pro ser, não, vamos revir, você fez ano passado, aí você viu o outro, tá ligado, isso tipo, chaveia sua mente, por isso que a gente vai às vezes pra escola, você vê os caras na quebrada, tumulto, você coloca uma escola, 10 mil reais, o professor tem a mesma formação, mas aí os caras já vai dar a informação, porque se tem 10 mil reais, tá gerando um lucro, e aí que a gente tá tipo, gerando um lucro, porque, com a força, com a força de, é, força de mão, não sei se é força de mão que eu falava, é, com a mão de obra, é aí, os caras querem, que essas ideias, que a gente faz isso, pra gerar o dinheiro pra eles, e a gente entender que às vezes a gente precisar de uma faculdade, de um bagulho, o cara, 10 mil, é lá que eu vou ser alguém na vida, não parça, você ser alguém na vida, você fazendo o que você gosta, você cantando uma música, você fazendo uma poesia, você vendendo um espetinho na rua, parça, isso tipo, mostra que é o que você gosta, é o que você gosta, você vai fazer, parça, tá ligado, você não precisa de uma faculdade de 10 mil, por você ser alguém na vida, você pra ser alguém na vida, é um tópico que o Negão tava falando, não sei se antes dessas ideias, de a gente começar o podcast, ou quando a gente começou a ser entrevista, parça, você só tem que fazer o que você gosta, é acreditar em você, parça, você não precisa de uma faculdade de 10 mil, você fazendo o que você gosta, por mais que ninguém, que nem o Neginho falou aqui, ninguém da sua família acredita no que você gosta, talvez você fazendo o que você gosta, você vai plantar semente, alguém que tá do lado, que vai fazer o que gosta, é assim, a gente vai criando, acho que, sei lá, acho que o caminho é esse, parça, você tem que fazer o que você gosta, não ligar pro dinheiro, porque a gente precisa, lógico, porque pronto, porque a gente não quer dinheiro, a gente precisa dele pra sobreviver, mas não foca nele, parça, foca no que você gosta, esquece que os outros vão falar, que de qualquer jeito vão falar mesmo, e vai fazendo, parça, construindo, procurando informação, a informação tá mais fácil pra gente ir na internet, tem porque você tá numa zoeira, procura uma informação, procura um papo que alguém tá falando, mais velho, que nem o Negão aqui, uma aprendizagem, os caras mais velhos, bolinha também aprendem, aprendem pra caramba, então, vamos aprendendo sempre, como é, os papos, quando seu pai e sua mãe puxam uma orelha, pra você procurar uma caminhada melhor, parça, não é que ele está sendo chucro, nem nada, ele está sendo o melhor possível, porque ele sabe, a penitência que ele esteve lá atrás, o peso que eles carregam e ralou, e sabe que o caminho é por aí, às vezes ele esteve leigo, de um papo mais mil graus, que a gente tem na rua, mas é isso que ele está querendo falar pra vocês, tá ligado, essas mesmas palavras, quando eles falam, às vezes é mais chucro, é chato ouvir pai e mãe, mas é importante, começa, eu acho que por aí, dentro de casa, você ouve o que eles tem, quando eles falam que é pra você, tipo, estudar, ser uma boa pessoa, procurar um conhecimento, eu acho que, tipo, você tem que ouvir mais eles, tipo, às vezes nós na rua, às vezes nós na rua, faz umas paradas que você se espelha mais, mas se espelha no seu pai, na sua mãe que acorda cedo, às vezes você só vê eles fim de semana, e olha lá, porque eles estão no corre, mas eles estão no corre por você, ou porque, tipo, lá atrás foi difícil pra eles, e quando eles falam, é pra vocês aprenderem, então, tipo, começa por aí, vem de casa, eles falam, é chato pra caralho, é embaçado, mas ouve, ouve, quando mais eles puxar a sua orelha, você tá tudo errado, mas ouve, ouve, que isso é importante, às vezes isso te dá uma formação melhor, do que uma faculdade, a Azul é uma escola, frequenta, ouve, tipo, que vem, que vem delas. A Azul é uma ideia capulosa, que você falou aí, mano. Só, só pra encerrar, mano, desculpa interromper aí, mas eu vou lembrar de uma coisa, quando o Chá fala, quando sua mãe fala que você tá errado, eu lembro que a minha mãe me dava filme pornô, quando eu era criança, aí eu me falava, ele manda, essa foi legal, é o que tira, o que tira a gente dessa, dessa realidade, às vezes, né? Ajuda bastante. Ajuda pra caralho, não é legal. Ai, caralho. então o assunto do Charlex aqui, ó, concordo em algumas palavras assim, do Charlex aí, só que também eu concordo que é assim, certo? É, planejamento, certo? É igual o, o Tiagueira falou aí, sobre a escola que tem lá, que é 10 mil reais a escola, a mensalidade, uma criança que vai na escola de 10 mil reais, a criança vai ter aula de arte, a criança vai ter matemática, vai ter inglês, só que ela vai ter uma aula mais suave, uma forma de brincadeira, onde que criança vai encaixando. Então as crianças já é preparada, já é preparada desde pequena pra uma faculdade, Boninho. É. Tá ligado? Esse que é o bagulho. Os professores, o que eles não têm, os professores são brasileiros, muitos são muito, muito despreparados, é uma profissão excelente. Desce de bombeiro, acho que é uma profissão mais, que tem que ser mais valorizada, tá ligado? Que é o cara que dá a vida por você e a professora que te dá o conhecimento. Então a camada é o seguinte, parte, você pega um aluno de uma escola pública, não é que vai prender ali, arroz com feijão. É isso mesmo. E até finalizar a escola. Isso aqui, faz aí, copia aí. É só a pochila, copia e cola. Ela tá se assinando bem? É. A professora não tem planejamento. Quando chega no final do mês, ele traz um trabalho. É, não tem planejamento, o professor não tem um tempo hábil pra dar uma aula de qualidade pro aluno. Por quê? Porque ele ganha pouco. 40 minutos, né? De aula. Ele ganhando pouco, ele tem que sobrecarregar a carga de trabalho dele. Ele sobrecarregar a carga de trabalho dele e não consegue dar atenção pra um aluno como deveria dar. Onde, voltando no charlex, onde os professores tem que ganhar mais e os bombeiros também. E tem uns caras que conseguem, mano, só que esses caras, você vai ver, tem uns professor foda que conseguem dar uma atenção, só que você vai ver, os caras não tem tempo pra família. Não, nenhuma. tão sobrecarregado é vários alunos que os caras não tem tempo pro filho. É foda. É verdade. É, você vê esses alunos que vão em escola, pega uma criança aí que frequenta aula de inglês, arte, matemática, científica, aí pega um menino da mesma idade, da mesma série. Você dá um brinquedo pro moleque da periferia, que tá estudando na escola pública, ele vai esquecer tudo que você tá falando. O moleque que tá ali, não. Porque o moleque, ele vai ouvir, que ele tá ligado, quer informação pra ele e quer o que vale. Porque já vem de berço, um bagulho que já vem, tá ligado, o bolinho, já vem de berço. Mano, você tem que fazer isso pra você ganhar dinheiro e isso e aquilo que o outro. É isso. Então os pais pagam as melhores escolas pra quê? Pra dar um futuro, pra estar na frente. Mas eu acho que é aí que entra a gente, tá ligado? É. Da mesma forma que entrou pro rico, essa forma de experiência, a gente pode entrar na mesma experiência que o moleque tem no cotidiano dele. Se é o funk, que é a experiência dele, que ele tem como referência, mais próxima da vida dele, a gente vai utilizar uma música do funk pra poder soletrar um ABC, tá ligado? E tipo... Eu queria fazer uma pergunta, posso? Claro. Mano, você que tem experiência... Posso? Posso? Claro. Você que tem experiência, mano, que frequentou os bailes da São Bento, não era nem baile, o rap da São Bento. É, roda de break. Caralho, porra, roda de break. Racionais veio de lá, né, mano? É. Essa época aí o que bombava mais era racionais, né, mano? S&J, tá ligado? Detentos do rap, esses caras que vêm querendo se alinhar, já porque eu curti muito o show papo, tá ligado? Era uma casa de black, só de... Era samba, tá ligado? Samba e rap. Era domingueira, era só rap, só os rap pesados. Aí de sexta-feira tinha uns MC que cantavam, né, mano? Mano, posso perguntar um bagulho pra você? É assim, como é que era o rap na época que Mano Brown não era Mano Brown? Ou seja, na época que o rap não era esse bagulho que boy, que deputado vai lá no show? Como é que era o rap na raiz, mano? Boa pergunta, hein? Esse rap na raiz, na verdade, o rap veio pro Brasil e começou com funk, né? O funk, na verdade, que hoje vocês ouvem, hoje, é quando o pessoal fala, ah, você é velho, mas tudo começou do funk lá. Tudo começou lá atrás, no funk. O funk, a batida do funk é outra hoje. Uma batida do funk original é uma. Se você pegar a batida do funk de 1900 e bolinha lá, você vai ver que uma ou uma outra batida é totalmente diferente da batida de funk de hoje. Então, a raiz do funk que veio gerando os rappers, que veio gerando os trappers, que veio gerando outros gêneros de música. Evolução, né? Foi evolução. Foi evoluindo. Mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai modificando as coisas, né? Antes do tempo do Racionais, é igual o Bolinha falou, era pouca informação que você tinha na favela, você não conhecia a vida real. Porque conhecia a vida real com só quem vivia. Você não ouvia falar da vida real. Certo? Antigamente, você ouvia um funk, você ia num charme dance, tá ligado? As músicas eram mais gringas, nas antigas, as músicas eram mais gringas que faziam sucesso. Então, você ia no baile pra dançar passinho, essa era a verdade, né? A gente gostava de dançar passinho nessa época, né? Passinho, gostava de ouvir um rap, porque eu comecei a vir e aí já veio a época do Racionais, aí que veio a revolução. Acho que veio a revolução através do Racionais, MV Bill. Mas ele trouxe bastante referência gringa, né? O Racionais. Várias, várias. Trabalho de referência gringa. Eu fiz um Samples, eu tenho um Samples através do Racionais, que eu via eles, quando falava da cultura do Samples, aí eu sempre, por querer saber o que era um Sample, o pai, e tipo, fui ver que as músicas dele é um Sample, eu tenho uma batida de uma música original diferente da paródia, você pega e tipo, faz em cima. Ele tem bastante Racionais, tem os mais chave. Eu fiz, sentou muito bebê, era a Dona Torres Big, fiz uma da Katy Perry também, com o meu irmão, mas é, só que nas antigas, essa da Katy Perry, nas antigas mesmo, tem uns seis, sete anos atrás, mas eu sempre gostei, eu vim pegar essas informações do Samples através dele, o Kyle e o Jay, eles trocaram papo na 105, e através daí, eu fui começando a ter um conhecimento, acho que o meu primeiro contato com a música, assim mesmo, que eu me lembro, foi do Racionais, a música foi Diário de um Detento, através do meu primo, e foi um pouquinho antes dele morrer, ele cantou essa música Diário de um Detento, naquele dia, mano, que ele cantou a música, eu decorei a música, acho que eu tinha três, quatro anos, eu decorei a música, logo dez minutos que ele terminou de cantar a música, ele saiu pra rua, depois ele morreu, e daí, tipo, eu tive esse contato com a música, através dos caras mesmo, marcou, né, ali, aquele momento, né, marcou por isso, que eu fiz até na pele, tipo, é uma homenagem por Racionais, e uma homenagem também pro meu primo, porque eu era novo, mas acho que acredita, acredita, eu me entendo por gente, e foi quando eu tive esse contato com a música, e daí eu acho que eu tive uma ideologia mesmo do que era ser quebrada, porque, tipo, eu via meus pais catando papelão, pá, umas caminhadas assim, eu fui ter entendimento porque eles catavam papelão, pá, e eu comecei, tipo, a formar minha mente através daí, parte da música, que nem o Gordão falou, através do conhecimento entre a nossa parte, porque às vezes os caras brecam de lá, mas não, nós vêm daqui e mostram, vem o Raça Neguita, e o Thiago mostra, tipo, tem outros caminhos, parça, às vezes, se dá assim, se a gente, com essa informação que está tendo hoje em dia, a gente buscar tentar trazer uma informação periférica, tá ligado? Não trazer uma educação de boa e parça, trazer uma educação periferia, que utiliza totalmente a periferia para educar, tá ligado? Todos os recursos da periferia, acho que era essa a parte que a gente poderia, que o governo também vinha estudando, porque se a gente utilizar a própria língua e todas as necessidades da periferia, porque a gente pode trazer uma informação foda de uma escola de renomada, mas só que a gente perde um pouco do diálogo que é o nosso, tá ligado? Então, se a gente trazer uma parada... Não adianta a gente querer trazer de fora se a gente não passa a nossa informação mesmo daqueles que moram na periferia. Então, por isso que eu sempre busco reforçar e passar informação para a gente mesmo que mora na periferia. Não eu queria alcançar as pessoas lá de fora, entendeu? Porque os pessoal lá de fora tem como ter acesso à informação, a ter acesso a uma escola boa, se você vai lá, uma criança vai ter uma aula, tem slide na tela, tá ligado? Tem um computador, notebook para todo mundo. É, o acesso é tão fácil que é normal para eles, tá ligado? É normal para eles ir para a escola, ter lá um notebook, um tablet, tá ligado? Do que uma pessoa, de uma criança que estuda em uma escola pública. Na escola pública você não tem recurso nenhum, 40 minutos de aula. A professora mal entra na sala, fala, por isso que é só copia e com... É a portilha. A gente só tem esse recurso aí que ela está falando enquanto a gente paga para fazer um curso. vocês já perceberam isso? É, quando a gente paga para ter um curso. Tá ligado? Se a gente... Se a gente não paga para ter o curso ou se a gente nunca aprende isso. A gente não se foca e fala assim, vou estudar, quero entrar em uma universidade pública, tá ligado? Aí a pessoa também não vive, entendeu? Para você ter uma oportunidade que nem uma pessoa que tem dinheiro, você tem que estudar, você tem que abrir mão de várias coisas, você tem que abrir mão de trampo, tá ligado? Porque como que você vai trabalhar, entendeu? Meio período e você vai estudar e ir para uma faculdade. não tem quem é boy, quem tem dinheiro, não trabalha, faz faculdade aqui. É, cara, vou pagar a DP, vai e paga. Vou pagar a DP, vou estudar de novo, passa. Um cara que trabalha, que rala pra caralho, tem que pagar a conta, o cara que é na DP, o cara tá fudido, o cara tem que pagar 300 contas pra fazer a prova de novo. E ainda hoje... E o tempo, né? O tempo pra gente, assim, que não tem uma condição de dinheiro, é curto, porque o máximo que nós temos de tempo, nós vamos trabalhar, isso é verdade. E o outrozinho, ainda tem aquele preconceito, né, ainda da faculdade que você faz, né? Se você faz uma faculdade que é federal, uma faculdade que é top, você é inteligente. Você tá em top, tá em todos. É, você tá em top. Agora é aquela pessoa que trabalhou para o outro lado, aquela Uninope, aquela Anguera, né? É desvalorizado total. É desvalorizado total. Se você fizer uma faculdade. A qualidade do ensino não é padrão a evolução que tá tendo no Brasil. Então, quer dizer, o cara que vai ter mais oportunidade é o carabói, Bolinho. O carabói, ele sempre vai ter mais oportunidade, não de olho no que os caratens. Os caratens, eles conquistaram o sucesso deles. Entendeu? Só que eu acho que a balança teria que vir aí do sistema, tá ligado? Pô, se eu tenho muito e pequeno, eu posso ajudar um pouco. Tem várias pessoas que ajudam. Da hora legal. Mas deveria ter mais, né, mano? Deveria ter mais. Você vê aí, ó, não citando uma parada aí. Vou citando uma parada atual agora. Você vê esse reality show que os caras estão fazendo. Todos esses reality show que os caras estão fazendo aí na televisão, aí, ó, é todos os caras que participaram antes. sempre o rico vai ficar mais rico e o pobre vai ficar mais pobre por causa disso, cara. Você vê algum pobre fazer um vídeo e mandar aqui da favela aqui e mandar lá pro Bigger Boy ser chamado? É, é muito difícil. É muito difícil mesmo. E eu acho que nem chega pra ter lá, né, mano? Não chega. Agora tem o Matheus lá, o Matheus que tá no Power Cup que tá representando um pouco nós lá. o Matheus lá e a Carol lá que tá no Power Cup que tá representando que é um pouco periferia, mas também já é um pouco mais evoluído. Ah, mas eu acredito que isso aí é muito marketing também, né? Eu acho que é marketing. A gente vê que é pouco periferia porque eles colocam aquela pessoa ali só pra não dar buchicho, tá ligado? Então, tipo, eles, não dizendo, calma, né, nem conheço o rapaz que ele tá falando, mas já pela classe é a informação que chegou. Então, eles colocam pessoas assim inferiores às vezes só pra mostrar que tipo aquela cota racial essas paradinhas não, colocamos ele também não deixamos de colocar não foi só os privilégios mano, isso é mó e é mó trabalho tá ligado? É mó tiração isso, o bagulho é mó tiração, mano tem muita gente que tem falta de oportunidade você pegar, assistir o programa você vê os boys como tratava o cara lá tá ligado? Você vê que tá com ironia com tiração só que aí o moleque tá aí o moleque foi guerreiro tá no final do programa aí, tá ligado? tá representando querendo ou não aí os mano aí independente da classe social dele tá ligado? Mas vou com a simplicidade dele, mano então, mas tipo você vê que da hora passou pelos boys tá ligado? Olha que esse maluco passou pelos boys e os boys teve as condições de umas coisas melhores que ele então você imagina se a gente conseguir trazer mais recursos pra esses soldados que nós tem aqui na favela nós tem muito mais nós tem muito mais tá ligado? isso é, é disso que eu gosto conexão, né? Muito talento tipo, nós aqui tá fazendo um podcast conversando batalha do bolinha e meu, você vê tipo salve pro carro é, salve pro carro várias batalhas aí, tipo tem várias MC muito talentoso demais que você olha e você fica até com dó porque tipo tem por falta de oportunidade às vezes você quer mandar um vídeo ou quer fazer alguma coisa assim aí você pensa ah não porque ele é preto é, isso mesmo ou você manda aquele vídeo que não tem porque a gente não tem uma ferramenta da hora, tá ligado? aí você manda aquele vídeo do seu celular que você se matou pra pagar mas só que a imagem não é boa aí já, mano já deixa isso e a luta agora ainda tá tentando melhorar mas a luta vem de anos caralho se você for puxar aí mesmo não é da minha época não, mas se puxar os Pantera Negra aí, o bagulho era louco caralho os caras que fizeram fizeram a revolução da porra através dos Pantera Negra que começou os Pantera Negra vem tipo da mão do Tupac que eu vi o filme os Black Panther os Black Panther também teve dois caras eu esqueci o nome dele também eles que eu esqueci E aí